Olá, segue aqui a nossa versão de carga nova, o testador aqui de Return Loss VSWR, aqui é os parâmetros medidos, dá para a gente ver aqui, deixa eu ler aqui, com 500 mega, está dando aqui 17.99, com 160 mega está dando 27.74, aí com 370 megahertz está dando 20.8 e 400 megahertz 20.6, bom, é isso aí, estou dando uma osciladinha aí, porque está sempre lendo, né, para a gente perceber aí, ó, tá, eu queria achar um foco aqui que é complicado, opa, agora focou legal, hein, é isso aí gente, tá bom, é isso aí, dá para ler direitinho, né, 500 mega, 18.03.1, lá, 0.23, 160 megahertz, 27.9, 370 megahertz, 21 db, né, 21, 20 a 21.8, e 400 megahertz está dando 20.16, é isso aí, ó, carga de 500 watts, tá, perfil baixo, tá, a gente tem uma ligada aqui no ohmímetro, que a gente vê a impedância aqui, a resistência, né, ó, 50 ohms, é isso aí, ó, produto aqui compacto, né, ó, perfil baixo, 8250 watts, tá, um bloco robusto de alumínio aqui, ele tem a mesma área que esse daqui, ó, que é um perfil, opa, peguei o perfil errado, esse perfil aqui, ó, tá, também de 250 watts, tá, mesma tecnologia, mesma estrutura, vai com conector N ou UHF, tá, depende da necessidade, aí temos outras versões aqui, tá, ó, de 150 watts, 100 watts, aqui no caso aqui são todas de 150 watts, watts, tá, não tem nenhuma de 100 watts, mas o perfil é o mesmo, de 100 watts, vai, e nós vendemos também na versão de 50 watts, 100 watts, 80 watts, 150 watts, né, 250 watts, vai ter de 300 e 500 watts também, é isso aí, gente, produto de alta qualidade aí, tá, e alto desempenho, hein, eu vou desconectar aqui o sitemaster aqui, ó, só pra gente ver aqui a curva dele, né, às vezes a gente captura uma tela que a pessoa fala, ai, mentira, né, tá lendo nada, ó, a tela gravada, ó, desconectei, você viu que ele já deu um erro aqui, né, eu vi um mark aqui, ó, ó, o disqueio aqui, ó, você vê que ele tá dando errado aqui, ó, todos os markers aqui ficaram irregulares, agora eu vou conectar aqui novamente, né, ó, pra gente verificar aqui, deixa eu apoiar com a perna aqui, que eu tô com a mão só, opa, foi! Agora, tá fora de escala, vou dar uma alta escala aqui, ó, nós temos que emitir os mesmos valores anteriores, ó, tá dando wait, aguardar um pouquinho, é isso aí, ó, pior caso, ó, 500 mega, 18, 8.1, tá, é isso aí, ó, produtos de alta qualidade, tá, alto desempenho, se a gente quiser editar o mark, só pra gente dar um exemplo aqui, eu vou dar um edit aqui, aí cê vem aqui, ó, aí cê corre onde você quiser aqui, ó, ele vai atualizando o valor em escala grande aqui, tá bom? É isso aí, gente, um abraço aí, espero que tenha ajudado aí, esclarecido aí na medição de produtos de RF, tá, um abraço a todos aí, até a próxima aí, aí chega nossas versões aqui também de antenas, ó, antena dual band, 200 watts, e é isso aí, um abraço aí, até a próxima aí, valeu aí, muito obrigado aí, qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui no campo de perguntas aqui, e curta nosso canal também, tá bom? Um abração aí, valeu, muito obrigado. tchau, 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 Obrigado.